Rampa da Falperra Rampa da Falperra Esta é a prova de velocidade de montanha rainha em Portugal Hoje vou mostrar-vos o lado de dentro e o lado fora desta mítica rampa da Falperra Bem-vindos Inicia-se o vídeo, vá lá Estamos a começar mais um vídeo na Rampa da Falperra Marcelos, a Braga são 20 minutos que nos separam É uma prova desportiva automóvel organizada pelo Clube Automóvel do Mingro Decorre em Braga, todos os caminhos vão dar ao Santuário do Salmeiro Este é para ouvir o Salvador Bom dia, estás para a abertura? Está tudo bem, as credenciais tens aí? Muito obrigado Obrigado! Obrigado! Vamos lá! Esta é a famosa Curva da Morte, onde eles chegam a velocidade máxima, GO! 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 Estamos nós com o Marco Neiva na rampa da Palpeira! Vamos na famosa curva do Papa. Agora vamos aproximar aqui da coroa do restaurante, a famosa e a mítica coroa do restaurante. Temos aqui uma vista fantástica aqui da nossa cidade, é esta curva que decide, portanto é a zona que mais sobe a rampa. Aqui quem fizer mal esta curva não perde de décimos, perde segundos, portanto é aqui que segue a rampa. Um fim de semana de grande loucura com 157 inscritos. Estou aqui para fazer o record? Vamos provar. Um ano, talvez, este ano é difícil. Obrigado. 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 Uma enorme história, um trançado fantástico, espectadores de perder de vista. Obrigado. Uau, estás aqui? Vamos para o meio da festa. Vamos ao meio da festa. Vou ter que meter isto na cabeça. Está tome. Segurar-se acima de tudo. Mete isto, vem. Espera aí, vai dar falta a câmara, falta a câmara, falta a câmara. Falta a câmara. Falta o dinheiro onde é bom. Falta. Falta. Falta a pé. Vamos ver. Chegámos ao fim do ponto. Só o mesmo do moto é que se vem para aqui. Capacete a cor-de-rosa. Não fiques mesmo com o pinto. Vamos lá. O que é que se passa aqui, hein? O que é que se passa? Só se consome nesta hora. Recentemente lancei este livro, um livro da Rota Norte, que é um guia de viagem por uma road trip com 777 quilómetros que percorre de todo o norte de Portugal. Conecta a Estrada Nacional 222 com a Estrada Nacional 103, que passa aqui, precisamente em Braga. Podes adquirir este livro em www.rota-norte.pt ou ganhares este exemplar encontrando este Galo de Barcelos, que eu vou esconder a Algures, em Braga. Este é rápido da Valpera. Este é uma prova espetacular. Este é uma prova espetacular. E o ambiente em si é maravilhoso. Olha a Maria. Que carninha da boca. Olha o que ela está. Marco Neiva. Faça um likes. Muitos likes ao Marco Neiva. Fora de pista, a animação é constante. Os aficionados do mundo automóvel procuram a adrenalina através dos motores dos carros. Estamos aqui na Valpera. Estamos a acordar às vezes às 5 da manhã. São 158. Ainda já se perdeu alguns pelo caminho. Espetáculo. Queres que eu tire? Queres que eu tire? Vai. Tira. Olha para estes olhos verdinhos, verdinhos. Já viste algum carro hoje? Já. Não. Vários. Vários. Ele é só de ouvido. Dois, um. Já está feito. Ajudei a dar a volta, se faz favor. Mas olha que tu ao descer agora pode nunca mais te pegar. Deixa só o senhor da bicicleta passar. Vá, força. Num traçado mítico que alia zonas de alta velocidade a curvas tecnicamente exigentes, a rampa internacional da Valpera proporciona um espetáculo completo. E não percam o próximo vídeo porque nós também não. Tchau. Tchau. Tchau.